Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelino e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já gostaria de pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Rapaziada, temos tido alguns problemas com o departamento médico no Cruzeiro nessa temporada. Os principais nomes fora nesse momento do elenco, na minha opinião, são Raul Cáceres e Jean. Raul Cáceres que chegou para resolver o nosso problema da lateral direita, deu muito conta do recado, foi uma grata surpresa, acho que para todos. Então, o Raul Cáceres já está de fora há duas semanas e é muito provável que pelo menos mais uma semana ele fique de fora. Então, com isso, a gente deixa ali uma lacuna em aberto na nossa lateral direita. Rafael Luiz e Daniel Guedes correm por fora ele para disputar a posição. Acredito que o Ney Franco não tenha uma definição correta em sua cabeça, então acho que essa definição vai ficar mais para cima da hora do jogo, conforme os jogadores correspondem nos treinamentos. Mas fato é que o Raul Cáceres vem fazendo muita falta. Ele vinha sendo um dos jogadores mais regulares do nosso elenco, dando assistência também, chegou a fazer gol. Então, torço para que o Raul Cáceres se recupere logo para ele voltar ao nosso time. Mas fato é que o Cruzeiro não deve contar com um atleta para esse jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta. Mesmo o caso do nosso meio-campista Jean, que mais uma vez em sua carreira se encontra lesionado. O Jean que sempre brigou muito com essas lesões, muitos jogos ficando de fora, tendo temporadas perdidas. Então, esse é o histórico do Jean que vem se repetindo no Cruzeiro. Ele que tinha entrado no nosso meio-campo ali fazendo uma boa partida. No segundo jogo, ele acabou falhando naquele escanteio onde ele não conseguiu cortar a bola no primeiro pau. Mas fato é que o Jean consegue entregar uma cadência ao nosso meio-campo, uma experiência, uma maturidade. Que Henrique Ariel Cabral, por exemplo, não entregaram até aqui. E com certeza, hoje, a ausência do Jean é um desfalque para a gente. Assim como o Raul Cáceres, ele não deve ficar à disposição para o jogo contra a Ponte Preta nessa quarta-feira. Então, são dois desfalques aí certos no nosso time. E o Ney Franco terá que encontrar soluções para suprir essas ausências aí. Temos também dois jogadores que estão recuperados de lesão e voltam a ficar como opção para o técnico Ney Franco, que são o volante Henrique e o zagueiro Léo. A gente tem que ser bem honesto que nenhum desses dois atletas vem sendo desfalque para o Cruzeiro nesse momento. Ambos jogando muito abaixo da média. O Léo falhando muito lá atrás. O Henrique muito omisso no meio-campo, sem pegada, sem velocidade, sem agregar nada ao momento ofensivo do Cruzeiro. Então, esses dois voltam a ser opção para o Ney Franco aí. E o que eu fico muito preocupado é que o Ney Franco disse em uma entrevista recente aí que pretendia recuperar os medalhões do Cruzeiro. Então, eu tenho muito medo do Ney Franco escalar todos esses caras juntos novamente. A gente, como torcedor do Cruzeiro, já viu que não está dando certo mais. Então, já pensou se o Ney Franco volta com o Henrique e com o Léo para o time titular, cara? Seria uma parada muito broxante. Então, eu torço muito para que Léo e Henrique, estando disponíveis para esse momento, não quer dizer que eles sejam titulares absolutos do Cruzeiro, até porque, dentro de campo, eles não estão fazendo por onde. E temos também dois centroavantes aí voltando a ser opção no elenco do Cruzeiro e que ficam à disposição para o técnico Ney Franco, que são o Sassá e Zé Eduardo. O Sassá, como todo mundo já sabe, voltou do Curitiba lá após ter seu contrato rescindido por justa causa. Após uma derrota no Clássico, ele sair para comemorar com amigos. Isso não pegou bem e o Curitiba acabou o dispensando. Sem ter um destino para ir, até porque ele já disputou sete jogos na Série A, então fica muito complicado de negociá-lo. Nesse momento, o Sassá acabou sendo reintegrado ao elenco do Cruzeiro e agora, de fato, fica como opção para o técnico Ney Franco. O Sassá, que no jogo treino contra o Sub-17 do Cruzeiro, chegou a marcar dois gols, mas isso não quer dizer nada, cara. O Sassá já teve inúmeras chances no Cruzeiro, não as aproveitou e por que agora, num momento turbulento do clube, ele seria capaz de aproveitar a oportunidade? Acho que vontade dele não falta, raça não falta, mas isso é muito pouco para um cara ser titular do time do Cruzeiro. Além de vontade de raça, ele tem que ter futebol, tem que ter bola no pé, tem que saber empurrar a bola para dentro do gol e o Sassá vem falhando nisso há muitos anos, então eu não vejo com bons olhos esse retorno do Sassá. Prefiro mil vezes que o Zé Eduardo tenha uma sequência nesse time do Cruzeiro, ele que vem de uma sequência muito boa nesse ano, fez muitos gols pelo Vila Nova, fez muitos gols agora pelo América de Natal, então ele está num bom momento, o Cruzeiro tinha que tentar usufruir desse bom momento dele para ver se contagia todo o resto do elenco. Às vezes um cara que está fedendo a gol e a bola bate nele, as coisas simplesmente mudam. Então acho que para essa partida de quarta-feira contra a Ponte Preta, o Zé Eduardo inclusive deveria ser titulado o Cruzeiro, o Moreno infelizmente não vem rendendo muito, eu gosto do futebol dele, acho que em algum momento ele vai recuperar esse futebol a partir do momento que o time voltar a criar mais jogadas de ataque, só que num momento como esse, que as oportunidades de gol estão escassas, eu acho que o Cruzeiro deveria contar com o Zé Eduardo ali na frente, pois como eu disse, o cara está fedendo o gol, a bola procura ele, então o Cruzeiro tinha que tentar usufruir desse bom momento dele. Estava com boatos aí nos bastidores que o Zé Eduardo estava com um incômodo muscular desde a última partida que ele fez lá pelo América de Natal, mas o Cruzeiro realizou exames físicos e médicos nele, constatou que ele está bem, está ok, então o Zé Eduardo fica como opção para o técnico Ney Franco na quarta-feira diante da ponte, e eu pelo menos espero que ele seja o titular do nosso ataque para aí sim te desencantar de uma vez por todas. E temos também o retorno do Caio Rosa ao nosso time profissional, o Caio Rosa que já subiu três vezes para o elenco profissional do Cruzeiro e nunca teve uma sequência real de jogo, o Caio Rosa que fez dois jogos no Brasileiro Sub-20 do Cruzeiro contra Vasco e Santos, e em todos os dois jogos ele chegou a marcar gol, fez boas partidas, sendo a válvula de escape do Cruzeiro pelo lado esquerdo ali, os dois gols do Caio Rosa marcados de fora da área, ali da entrada da área, então é um cara que tem como característica esse chute de média distância, e a gente tinha que tentar aproveitar do talento do Caio Rosa também, até porque o Arthur Caíque vem deixando muito a desejar, eu que defendi bem a contratação do Arthur Caíque, vi com bons olhos, esperava muito mais do que ele vem apresentando até aqui no Cruzeiro, está certo que ele já tem um golzinho de falta ali, deu aquela assistência para o gol de Regis de cabeça, só que é muito pouco, ele tem se omitido do jogo, tem ficado apagado, então já está merecendo um banco também, e nada melhor do que ter um Caio Rosa num bom momento para substituí-lo. Agora resta saber, será que o Ney Franco vai ter culhão para colocar o Arthur Caíque no banco e iniciar a partida com o Caio Rosa? Será que o Ney Franco vai ter culhão para deixar o Marcelo Moreno no banco e colocar um Zé Eduardo ou até mesmo um Sasaki, eu discordo? Essas são minhas dúvidas, até porque o Ney Franco já disse que pretende recuperar esses caras mais experientes do elenco do Cruzeiro. Então espero do fundo do coração que o Ney Franco tenha coerência em sua escalação, que ele coloque os caras em campo por meritocracia e não apenas por nome ou por experiência. Então é isso, rapaziada. Na sua opinião, quem deveria ser o titular no comando de ataque nesse jogo de quarta-feira? Zé Eduardo, Sasau ou Moreno? Quem deveria jogar ali pela esquerda? Arthur Caíque ou Caio Rosa? Quem deveria ser o nosso lateral direito? Daniel Guedes ou Rafael Luiz? Comente aí, use os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E se possível, deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal para que assim a gente possa sempre manter essa interação bacana, tranquilo? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.